Saudações, meu nome é Anderson Patrocínio e sou advogado. No vídeo de hoje abordarei sobre plebiscito e referendo, mas antes de iniciar o assunto, dê uma curtida, compartilhe e inscreva-se no canal Jurídicos, onde a cada vídeo você obtém novos conhecimentos. O plebiscito e referendo, eles são instrumentos de democracia direta, ou seja, esses instrumentos, além de outros, fazem o exercício da soberania popular, ao passo que é de extrema importância para o exercício também da democracia. O plebiscito está previsto no artigo 14 da Constituição Federal de 88 e na Lei 9.709 de 98. O artigo 1º diz, a soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos desta lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta formulada ao povo para que estabeleça determinado assunto de relevância nacional ou de relevância municipal-estadual, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Trocando em miúdos, a população decide sobre uma matéria antes da lei ser elaborada pelo Congresso Nacional, aprovando ou rejeitando as opções dadas pelos legisladores. Artigo 2º, parágrafo 1º. Há três hipóteses para a realização de um plebiscito. Artigo 3º. Nas questões de relevância nacional de competência dos poderes executivo e legislativo. Artigo 4º. Na incorporação, subdivisão ou desmembramento de estados. E a terceira hipótese contida no artigo 5º. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. A consulta à população diretamente interessada será feita por convocação da Assembleia Legislativa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 21 de abril de 1993, realizou-se o primeiro plebiscito, após a redemocratização, para definir a forma e sistema de governo da República. Quando de um universo de 90.256.629 eleitores compareceram 67.010.241 e o resultado foi a aprovação da República como forma de governo, com 44.266.433 votos e do presidencialismo como sistema de governo, com 37.156.841 votos. Mais recente, segundo o TSE, no ano de 2011, o Pará convocou um plebiscito para decidir se o estado deveria ser dividido em três, com a criação dos estados de Tapajós e Carajás. Na ocasião, mais 66% dos eleitores paranenses optaram por não desmembrar o estado. A legislação determina que a realização do plebiscito ou referendo deve ser proposta e aprovada mediante decreto legislativo por, no mínimo, um terço do Congresso Nacional, em caso de nível nacional e pelas Assembleias Legislativas, quando forem em nível regional ou estadual. Artigo 3º. Só com a autorização do Congresso Nacional, os eleitores serão chamados a opinar. O Executivo sugere, mas o Legislativo é que define, inclusive, o que vai ser perguntado ao eleitorado. O plebiscito será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples dos votos dos eleitores, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 10. O referendo também está previsto no artigo 14 da Constituição Federal de 88 e na Lei 9.709 de 98, onde também são relacionados a questões de grande relevância para o Brasil. O plebiscito é convocação anterior, já o referendo é convocado posteriormente, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar uma proposta, uma lei que já esteja em vigor, seja ela complementar, ordinária ou emenda à Constituição. No dia 23 de outubro de 2005, o povo brasileiro foi consultado sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no país. Com a seguinte pergunta, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? A maioria dos eleitores, 59 milhões, escolheu o não, resultando na exclusão do artigo 35 que previa essa proibição no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, segundo o TSE. Com isso, finalizo mais um vídeo, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe nos comentários opções de assuntos a serem abordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.